Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Me trazia um par de cheiro, nega Pra derramar em você Vesse seu vestido novo, nega Vem antes de chover Vesse seu vestido novo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo shot Dou um cheiro de cangote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite meia É logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Se tirar me dá prazer Se tirar me dá prazer Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vão metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo shot Dou um cheiro de cangote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheiro de cangote Já é meia, noite meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Geraldo Azevedo Geraldo Azevedo